Pera aí, como é que você sabe? Eu falei? Mistério. Vai com um ano em frente de sua casa, você não tá sabendo. Uai, pera aí, tem alguma coisa errada aí. Tô sentindo cheiro... Tô sentindo cheiro de merda aí, hein. Você não é tão fã assim que mudou pra frente de sua casa? Bom, chega de lobby aí que eu tô gravando, bora. Vou contar, está perto. Médio caminhado. É um já, velho. Já é um, gente. Que susto, velho. Nossa, mano. Se não fosse te matar, eu ia matar. Caralho, velho. Então, levei um cagado. Por que tá assim? Não é lá. Ai, meu Deus. Ai, velho. Nossa, que susto. Ele não ia matar, já tava indo lá pra te ajudar. Que é M16. Você era pintado 2, velho? Ah, como assim? Nossa, meu Deus. Olha o nada. Sai daí. O Z tá lá. Eu tenho anti-play, caralho. Boa. Bomba desarmada com sucesso. Vencemos a rodada. Dependo do local e sensação da bomba. Olha, saímos 16 de... Início da rodada. É. É. Bonito, hein. Franquinho. É um, viu? É bonito, é bonito. É bonito, é bonito. Maravilha. Ah, não, velho. Vai colocar dois. É, não droppou nada aqui. Eu sei, hein. Ah, que boa, pessoal. � drukando mesmo. Iniminado. Rodada bem sucedida. Descendo os locais de insalação da bomba. Inicio da rodada. Taca a granada de novo. É onde não? Pô, os caras saem de novo. Quero que entra aí. Tem ninguém aí. Tô já, então matei. Pai que susto, nossa mano, o cara errou tiro legal aqui. Gostei de... Mata esse soldier aí, cê briga. Tá plantando aí. Bomba plantada. Peguei. Cobre aí. Ah, não acredito, velho. Pode armar, pode armar. Vai em cima, vai em cima. Caraca, só erra tiro. Boa. Cuidado, isso vai ficar bem. Bomba desarmada, corta o pé. Vencemos a rodada. Ah, eu errei mano. Descendo os locais de instalação da bomba. Vergonha. Início da rodada. Ganado. Ganado. Ganado de novo. Mata. Peguei. Bomba não show. Deropou daqui. Dropo. Tem nem crescer. Só fica bomba. Só fica bomba. Eu ia pegar a viada. Apesar que dropou num lugarzinho meio ruim. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Peguei. Pô, tchô. Pera tá canadinha. Pera no fundo, Mirage. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Fizeram, mano. Ah, não. Calma, gente. Não precipita não. Depois da citar uma surra aí, de novo, ó. É um de novo. É um de novo, hein. Lançando o granada. Fechei avião. 2, fizeram o... Droppou o bomba ali ó, ali onde eu acabei de matar, a bomba tá aqui. 2, tem 2, tá, tô segura, só segura, nem vai, nem vai, nem vai atrás dos caras, deixa os caras lá. Droppou, deixei. Pus, derrei. Boa aí não. Derrei de novo. Caralho. Atirou em mim, lá de dentro da bomba, lá lá. Ih, desistir. Render, rendição. Tem. Perdi ela, bom, é o que dizem, né, eu não sei. Eu me rendi.